Música Música Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá certeza Que não se pode entender Música Música Se eu tiver essa força que você tem, sabe o que? Eu trabalho em um nível alto na minha terra e teu destino Prega os um pro outro Prega os quatro lábios A luz que ama os que digam o que? Sopra Música Somos o que há de melhor Música Somos o que há de melhor Música 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 Música